O que é o inferno para você? O inferno seria um local de punição pelos seus atos. Tem muita gente que fala que a terra mesmo é um inferno. Já começa aqui, já começa a pagar a fatura aqui mesmo. Você planta, você colhe, já começa por aqui mesmo. Mas tem uma continuidade. O inferno não é um local então? Eu creio que é um local numa camada espiritual. É uma camada espiritual que sim, que você vai sofrer as consequências que você fez aqui. Se você não tem arrependimento, se você não confessou o pecado, se você conhece o certo, a verdade, ensina a mentira, por exemplo, que lamentavelmente muitos pastores até fazem isso para lucrar, para ganhar dinheiro. Era profissionais da fé. Até na época de Jesus, os fariseus ganhavam grana. Quando Jesus vai lá e chuta a mesa dos cambistas no templo, havia anuência dos fariseus porque eles ganhavam uma comissão com aquilo. Então o templo foi destruído e não foi mais reconstruído. Então por isso que a Bíblia retrata que hoje nós somos templos do Espírito Santo. Onde dois ou três estiverem reunidos, ali Jesus está. Então você está numa parede cercada de tijolos com aglomerado de gente, não quer dizer que você seja um cristão. As pessoas às vezes vão pela balada, vão porque querem ser prósperos. É isso que atrai. É a mesma coisa que o satanismo faz. Olha que o diabo é sutil, ele é inteligente. Muitas pessoas procuram satanismo porque querem ser ricas, prósperas e famosas. Hoje vão na igreja pelo mesmo motivo. É interesse, não é amor. Não mudou. Não é amor. Não mudou. 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 Não mudou.